Oi meninas, tudo bem? Voltei, né? Mais um vídeo pra vocês aqui, né? Finalzinho de VEDA e vamos que vamos concluir esse VEDA, né? Então, o vídeo de hoje é sete capitais da moda ao meu ver, de acordo com a minha opinião e vamos ao primeiro pecado, né? Então, o primeiro é sair mostrando o bumbum, o desenho do bumbum atrás com a calça muito embaixo. Nossa, tem coisa pior não, você sair mostrando o bumbum por aí, com o corredinho, né? Do bumbum. Eu acho horrível, e se a pessoa se abaixa um pouquinho assim, tchau, mostrou tudo. Terrível, terrível, não tem coisa pior, mico pior do que fazer isso por aí. Não tem nada a ver com a moda, é completamente fora de moda. Segundo, usar decotes com a alça do sutiã aparecendo, principalmente se for uma alça de sutiã com a cor que não tem nada a ver com a blusa ou com o vestido de decote, né? Não tem mico maior que esse, é uma garfe tremenda, meninas. Então, por favor, atenção, não cometer esse erro terrível, ó. Vamos ao terceiro. Nossa, esse é terrível também, meninas, terrível. Tem coisa pior do que você encontrar aquele pessoal na rua, aquelas meninas, ou até mulheres com mais idades, com uma legging branca, marcando lá, perseguida. E com a blusa curta, que vê tudo, 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 não tem coisa pior. Pense numa coisa cafona fora de moda, é isso. Não é uma coisa se você tá numa academia, malhando, e tá com uma blusinha curdinha, tá malhando, não tem problema. Saiu pra rua, bota uma blusa comprida que cobre, porque é horrível. E branco logo, fica logo transparente, terrível. É um mico terrível, um pecado tremendo. E vamos ao quarto, pecado capital, né? Roupa muito curta, mostrando a calcinha. Quantas vezes já vi na rua pessoas com roupa curta que mostram a calcinha, em tudo quanto é lado, né? Principalmente quando se senta, que não sabe se sentar direito, quando vira a perna, pronto, mostrou tudo. Terrível. Tem coisa pior. Quinto. Meia calça furada, meu Deus. Eu sei que pode acontecer, já aconteceu comigo, eu devo ter uma calça inteira, e no decorrer a festa furou, mas é horrível, né? É horrível, é um mico tremendo. Então, é sempre bom, eu aconselho, eu tenho a minha calça de reserva na bolsa. Eu sempre levo agora. Depois dessa, porque é terrível. Tem coisa pior. Ou então, é melhor tirar e ficar sem nada, né? Sexto. Pecado capital da moda. Usar sapato com salto alto e todo estragado, detonado, fazendo aquele barulhinho que ninguém vai... Prece. Insuportável. Minha gente, tem pecado maior da moda do que esse, não. Pense numa coisa horrível. Eu boto já fora o sapato. Terrível, é terrível. E o último de todos, é combinar bolsa, sapato e roupa. Tudo é a mesma cor, combinando. Gente, isso não existe no tempo de hoje, não é mais moda, é cafuníssimo. Por favor, não comentam esse erro. Por favor. E nem todos os outros que eu citei prima, ok? E o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha, se inscreva no meu canal pra acompanhar todas as novidades e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!